André Ventura também foi ilibado e mais restantes erguidos no caso do jantar comício durante a pandemia de Braga, em que eu fui também servir de testemunha na parte da tarde do dia 3, tive grande honra e orgulho de ter sido de testemunha neste processo no passado dia 3 do 11 em Braga. Disto ninguém fala, teve que ser o próprio Ventura a falar ontem na CNN a dizer falam do Chega, eu estive a ser investigado durante 3 anos e afinal de contas também fui completamente absolvido, mas entretanto foram 3 anos em que se disse que tudo tinha corrido mal naquele jantar de Braga, afinal nada correu mal. B, S, B, S, não, não estou constipado, estou a dizer B em vez de P de propósito, porque o que se ouviu ontem, aquela gente também já não era nova, era B, S, B de Berloque de esquerda e S é o final do Partido Socialista, P, S. Então a junção de P, S com o Berloque da Canhota, que toda a gente espera que vá acontecer na Nova Geringonça, será B, S. Vão passar a ouvir os próximos comícios do Partido Socialista, B, S, resta saber se o Berloque da Canhota também vai dizer B, S, B, S, porque vamos ter aqui uma tentativa miserável e cruel de mais uma geringonça doida, empobrecedora, ainda mais possível dos portugueses que trabalham para beneficiar aqueles que nada querem fazer, porque é disso que trata o Berloque da Canhota, disso e pouco mais. Será que já esqueceram do caso das gêmeas luso-brasileiras? Não, não esqueceram, eu próprio vou recordar isso ainda hoje, se tiver ânimo para isso, que já estou aqui, há 59 minutos seguidos, vamos ver se eu ainda consigo falar, porque isto merece ser falado. Bem sei que hoje em dia há tantas notícias e são tão importantes que nem sabe ao certo o que é que se há de falar. Tem que se falar de tudo, não é? Reparem que a guerra da Ucrania desapareceu completamente, portanto tem que se falar de tudo, mas, e são muitas notícias, só ontem foram três, não é? Importantíssimas. Hoje já há mais esta, esta já é antiga, não é? Esta é antiga. Será que já se esqueceram o caso das gêmeas luso-brasileiras? Outro caso que a Sandra Felgueiras conseguiu levantar há tempos, já há alguns tempos, já também há quatro anos, e que está na berra, mas que felizmente para este nadador e também nadador salvador, lembram-se que ele salvou aquelas duas jovens, para este nadador isto tem-lhe caído como ouro sobre azul, porque desde que Costa se demetiu, nunca mais ninguém falou nas gêmeas que receberam tratamentos de 4 milhões ilegalmente em Portugal e, alegadamente, com intervenção deste amigo nadador. A memória dos portugueses é de seis meses, já dizia Jorge Coelho, mas hoje mesmo irei ainda falar sobre isto. PN Maserati, ontem, disse nin ao descongelamento dos professores, nem que sim, nem que não, ao aumento dos médicos, nem que sim, nem que não, e à TAP, que diz que está muito bem e recomenda-se, então está tão bem, não é preciso vender-se, e ao IUC, nem que sim, nem que não. Acertei ou não acertei? Mais do mesmo, chama-se a isto o socialismo, prometer o céu e a terra, mas na hora certa dizer, bem, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, entretanto vai-se prometendo e quando chegar a campanha eleitoral vocês vão ver estes assuntos todos prometidinhos. A propósito, como é que a TAP não há de dar lucro se nós, os portugueses, injetámos nela 3.200 milhões de euros? Mal feito for e continuasse a dar prejuízo. Qual é a empresa que depois de uma injeção destas continua a dar prejuízo? Meu Deus! Então seria um caso de polícia mesmo? Claro que não. O PN Maserati tem sobre si os 3.200 milhões de euros da TAP, que ninguém sabe para onde é que foi, o meio milhão da outra, coitadinho ao pé, disto não é nada, da outra senhora Alexandra Reis, que também ninguém percebeu porque aquela convidou logo a seguir, e aceitou a injeção por WhatsApp, já se esqueceram, não é? Já passou mais seis meses e já se esqueceram. Tem também sobre si o caso inacreditável do aeroporto, lembram-se do aeroporto que ele aproveitou uma saída da António Costa do país e veio para as televisões no fim de semana dizer que o aeroporto era em Alcochete, e depois foi obrigada a desdizer o que disse, porque as condições não estavam criadas para se construir um novo aeroporto em Alcochete, e agora já temos uma comissão a dizer que, bem, se calhar é melhor o Montijo, não, se calhar é melhor Alcochete, não, se calhar é melhor é todos recebermos o nosso ordenado, isso é que é muito melhor, e continuarmos nesta palermice contínua de escolher o aeroporto, já vão em 17 sítios escolhidos, 17 sítios estudados, estamos a falar de milhões, mais de mil milhões em estudos, e aeroporto vístio, é como ver Braga por um canudo, o aeroporto é que não há, porque o negócio não é o aeroporto, o negócio é os estudos para o aeroporto, que isso é que distribui milhões por toda a gente, é como os incêndios, o negócio não é o incêndio em si, o negócio é apagar o incêndio, é preciso que haja incêndios para que eles possam ser apagados, para que o Estado continue a distribuir mais de mil milhões de euros por ano para apagar incêndios, ora se não houvesse incêndios não valia a pena dar dinheiro a tanta gente, não é? Só a proteção civil são alguns 30 mil, toda a gente tem que receber ao fim do mês, quer faça zero, quer faça nulo, tem que receber, e não recebe zero nem nulo, recebe um bocadinho mais. Portanto, aqui temos meus caros, o Pedro Nuno Maserati tem tudo isso nas costas e ainda tem mais, o Ministério da Habitação que não conseguiu fazer nada, que também era da sua lábora o Ministério da Educação, que diz que só agora é que está a começar a trabalhar, então e quando ele lá esteve? Quando ele lá esteve o que é que ele fez? Portanto, bola. Este Pedro Nuno Maserati tem uma coisa muito boa e fácil de definir, faz bola, nunca fez outra coisa senão bola. Ah, e conduzir o Maserati. E as eleições que não deixaram muita gente dormir ontem? As eleições, ou seja, as eleições não, a sondagem sobre as futuras eleições, que põe o Chega a valer tanto quanto aqueles três partidos somados, CDU, o único Partido Comunista da Europa, e nesse nível liberal, aquela coisa que ninguém sabe ao certo o que é, é um bloco de esquerda vestido de direita, ou então não sei o que é, e o bloco de esquerda, que isto todos sabemos o que é, é a extrema-esquerda portuguesa. Destes três conhecemos perfeitamente o bloco, conhecemos perfeitamente o Partido Comunista, só não conhecemos nada daquela coisa chamada Iniciativa Liberal, a qual é descartada, foi descartada por toda a comunicação social. Andaram a levá-lo ao colinho desde há três anos para cá, e agora perceberam que não dá resultado nenhum, e estão a investir aqui ao lado, no Berloque da Canhota, que esse está a dar resultado. Nesse, a sondagem já demonstra um investimento feito naquele grupelho. Já está, subiu, agora a Iniciativa Liberal não sobe nunca, não vale a pena continuar a investir lá, porque isso é um cavalo que vai perder sempre. Mas, reparem que o Chega vale tanto como é que estes três somados, 6 e 3, 9 e 8 e 17, tanto como o Chega. Não é lindo? E depois vem estes comentecos e dizem, ah, o Chega não vale nada, o Chega tem que se parar à parte, o Chega, corredou o sanitário, nem quem conta com o Chega. Pois não, mas o Chega vale tanto como estes três. Bloco, Iniciativa e CDU. É simples. Apenas uma diferença é que quando chegamos às eleições vale ainda mais. Vamos para os 20, na boa, sem problema nenhum. Aí valeremos mais do que estes três e ainda lhe podem somar mais o Pani Livre. Eu sei que não sabem o que é o Pani Livre, eu também não. Portanto, aí estamos solidários. Mas é outra coisa que apareceu, uma espécie de uns cogumelos, que aparecem assim, quando chove, nas matas, desde em quando depois, parece um cogumelo. É o Pani Livre. Uma coisa era uma fraudita, acho eu. Ouvi isso hoje e achei piada. Na televisão. Esta não é minha. João Galamba é um dos arguidos, diz aqui em cima, a menina Mariana Mortágua está muito bonita, é pena ser, é pena ser tão bonita. As três TVs por cabo, reféns do PS e do Berloque. Quinto dia de campanha eleitoral televisiva do PS. Quinto. Hoje, PN Maserati esteve na SIC por duas vezes. Esteve às nove no jornal e depois esteve à noite na SIC Notícias, mais tarde. A girl socialista Anabela Neves, que está aqui a Alguras, está aqui escondida, esta que está aqui, até estava louca. Ontem ela gritava, ela arrancava os cabelos, a gritar que não acreditava, ela não acreditava que o Chega tivesse 17%, porque isso ia dar 50 a 60 deputados. Nunca aconteceu. Oh girl Anabela Neves. Nunca aconteceu a ver Chega. É a primeira vez. Mas já aconteceu. Um PRD, Anabela Neves, está um bocadinho esquecida. Lá está, os tais seis meses da memória, não é? Oh Anabela Neves, também já não vai para nove, é como eu. Já não vamos para novos, é natural que a gente esqueça de alguma coisa. Mas eu não me esqueço do PRD que ainda teve mais, está a perceber? Agora, o que acontece é que o PRD desapareceu ao fim de uma legislatura e meia. E o Chega cada vez sobe mais. Portanto, a girl socialista arrancava os cabelos ontem e dizia que não acreditava de maneira nenhuma, não podia acreditar que o Chega chegasse àquilo e que toda a gente tinha que o afastar e que tinha que o ostracizar e o Chega não conta para nada. Mas pelos vistos conta tanto como aos outros três partidos. Ainda mais o pane livre, aquela coisa. Ah, entretanto, vejam os comentecos. Berloque da Canhota na RTP3, isto aqui em cima, como veem, é a Cic Notícias, onde está a Mariana Mortá, agora está na Cic Notícias, ao mesmo tempo, vejam, isto eu fiz na mesma altura, se calhar aqui não se vê bem, mas eram 23 e 17, salvo erro. Então, eu só fiz, só tive tempo de fazer o zapping. Podem confirmar sempre andando para trás e ver a hora. Acho que eram 23 e 17 e penso que isto está aqui em qualquer lado numa das fotografias. Cá está, vejam bem, 23 e 17, ok? Eu só tive tempo de andar para trás e para a frente do zapping. Estava a ser, estavam a comentar estes quatro socialistas, uma delas de cartão passado, depois é uma das louras da visão, que são todas socialistas, e depois estes dois comentários que os conhecemos, comentadores que os conhecemos bem. Ana Bela, isto aqui foi na CNN, Comunista News Network. Aqui, na RTP3, pagamos os nossos impostos, a Drago, a Drago, ex-berloque da Canhota, ou ainda berloque da Canhota, eu acho que ela é do berloque ainda, só que não é, é da direção, na RTP3, e aqui em cima na Cic Notícias, também, a Mariana Mortágua, do berloque da Canhota. É isto mesmo, as três televisões vendidas, completamente vendidas, a quem? Ao PS, ao BS, B-S, B-S, B-S. Por falar em BS, aqui temos, não sei se será uma montagem, mas tem uma certa piada, porque isto não é o Maserati, eu penso que isto é um Porsche, penso que isto é um Porsche a salverro, e é o amigo Maserati lá em cima, o grande clube da sua vida, aqui a matrícula neto do sapateiro, ele é que disse que era neto do sapateiro, e cá está ele e diz, eu nasci e cresci no meio de desigualdades, eu não sei se acredito que ele tenha crescido no meio de desigualdades das fábricas do seu pai, onde os operários ganham o ordenado mínimo e ele ganha o ordenado máximo que lhe permite comprar Porsche mesmo sem conseguir produzir um euro de riqueza, nem sequer na fábrica do pai. Ah, claro, temos que ver aquele caso dos 3 milhões que recebeu, se não fosse o PN Maserati, o pai não os recebia, então desculpem, vou pedir desculpa como faz António Costa, dou o dito por não dito, apesar de nunca ter trabalhado naquela empresa e naquela empresa nunca ter produzido um euro, em riqueza, as suas funções políticas, os seus conectos com a ministra coisa e tal, conseguiram que essa ministra distribuísse 3 milhões pelo pai e também pelo marido da mesma ministra abrunheira. A ministra abrunhosa conseguiu fazer tudo isso. Portanto, eu não queria dizer o nome, mas agora saiu-me, já está, vou ter que pôr um pi em cima de abrunha, ministra abrunha. Ora uma chatice, pá. À direita não há nenhuma maioria sem o Chega. Ai. Ó na Bela Neves. Mas tu viste isto? Bem, não é na televisão dela, é na outra que é igual. É capturada na mesma pelo PS. É televisão PS, PS2. É como a PSD. É ao PS e ao PS2. A direita não consegue chegar ao governo sem o Chega. Podem fazer as cambalhotas que quiserem, podem dar os saltos mortais encarpados, flaco, flaco à retraguarda, que a verdade é que, à retraguarda alguns dão, a verdade é que não conseguem lá chegar. E portanto, ou querem o Chega no governo ou nunca serão governo. Quem decide isso são os portugueses, que darão o Chega cerca de 20%, que darão o Chega não 50 nem 60 deputados, Girl, Anabela Neves, vão dar ao Chega 70 deputados. E fica aqui o meu vídeo para depois me poderem desmentir. A não ser que aconteça um cataclismo, que eu não imagino qual, mas se tudo correr como tem corrido até aqui, e tem corrido sempre da mesma maneira, o Chega sempre a subir e os outros sempre a descer, se tudo continuar a correr, e não vejo porque não há de correr, porque agora já nem há manhã, este governo até é digestão, é digestão, percebem? Digestão, almoço de 1300 euros e depois tudo a fazer a digestão. Não há de ser fácil. Com almoço de 1300 euros, bem, vinhos para aí 200 euros a garrafa, ou mais, quem é que há de fazer a digestão daquilo? Bom, mas Costa, que não esteve presente, não fez a digestão bem feita, por isso se demitiu, mas Galamba sim, Galamba esteve presente nesse almoço dos 1300 euros e fez uma bela digestão, que deu também uma bela demissão. E PN Maserati, que esteve duas vezes na SIC, já vos disse há pouco no dia da sua candidatura, mas o melhor desta imagem não é isso. É o promenor no canto inferior direito. Entrevista, mais à frente, com André Ventura, o que ocorreu e eu gravei e vou comentar, não neste vídeo que já vai com mais de uma hora e dez, mas noutros que farei ainda hoje. Meus caros, então ficamos por aqui, foi um gostar convosco, ainda fiz uma perninha em direto na Assembleia da República e vou preparar-me para fazer ainda mais um, para me redimir nos últimos dias em que tenho feito tanto quanto Galamba e quanto Pedro Nuno Maserati em vídeos, eu tenho feito tanto como eles fazem na vida real. Bola! Muito obrigado e até já.